Aqui em Santa Catarina existem muitas empresas e entidades comprometidas com o meio ambiente e com o bem-estar da sociedade. Para reconhecer essas boas iniciativas, a Assembleia Legislativa realiza a cada ano uma premiação de responsabilidade social. As inscrições para esta edição estão abertas até o final do mês e podem ser feitas gratuitamente pela internet. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.